Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui no campeonato da Batalha do Trevo Galera, eu já estou gravando essa semifinal, pois daí a gente parte para outros jogos e nós vamos para as semifinais Aí vocês já vão vendo direto os semifinalistas, tá certo? E nessa primeira semifinal eu tenho o Jabuti O Jabuti Contra Nescau Todinho E galera lembrando, se você gosta da Batalha do Trevo e você quer mais e mais youtubers, você quer que nós já estamos na primeira temporada Se você quer que continue e esteja na segunda temporada, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Deixa aquele bonito assim, aperta lá e vamos para a batalha Faça o seguinte, vocês já sabem a regra da Batalha do Trevo, né? Ó, nunca use nenhum item tipo ultimate, tá certo? Pois ainda dá dano Aqui ó, esses daqui ó Jabuti, é só você ler ultimate E o Jabuti e o Todinho já começam com 64 trevos e uma espada de iron, certo? Isso E por favor, não spawnem nenhum mob, tá bom? Tá bom Então, Jabuti, escolhe um número aqui da Hotbar Cinco 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 Um, dois, três, quatro, cinco Toma Uh, GG Todinho, escolhe um número, sei se é cinco Eu quero nove menos oito, me dá um aí Ô, louco É matemático então Não sei, um tem defesa e o outro tem ataque, galera Não sei Então, Jabuti e Todinho Tirem do game mod, por favor E podem começar a abrir Já saímos Eu já saí Vai, pode começar Olha lá o Todinho Todinho Mas vai pegar as coisas Se você espanar um creeper e estoura tudo, você fica sem ir Jeff Vai, já bota Jeff, já ganhei Falando, os itens Ahhhhh Estourou alguma coisa lá keinen Eu acabei perdendo todos os meus itens aqui com o creeper Mas sobrou algumas coisa aqui Eu queria te perguntar uma coisa assim Do fundo do meu core Isso aqui dá dano? Não sei, velho, não lembro Sério que tu não sabe? Não lembro se dá dano, velho Se der dano, Jabuti Você tá na roça, filho Ai, não E galera, lembrando O campeão dessa batalha do trevo Ele vai visitar aqui O AP muito louco E ele vai escolher o que ele quer comer, galera Não dessa batalha do trevo, e sim do campeonato Tá certo? Então o que aconteceu? Nós estamos gravando essa semifinal Aí depois eu vou pra outros jogos Tá certo? Eu só vou falar um jogo aqui Vai ter Malena vs Baixa Memória, galera Jesus Ô louco, meu Então, vai Vai Galera, mas eu vou falar aqui Eu vou ganhar Porque eu quero comer um xijatão Com pizza lá na casa do Popó Ele vai ter que dar um jeito de fazer uma pizza De xijatão, tá ligado? Meu Deus Caraca, mano Quero nem ver, mano E aí, já bota Falta quantos? Falta... Deixa eu ver Falta seis, velho Com medo, mano De vir coisa ruim Último Vai ser um x-monstro Com a pizza embaixo Procura aí, galera No Google aí X-monstro Pronto, já bota? Caraca Eu acho que sim, cara Que triste Então, Toddinho, tá pronto? Eu tô Porque explodiu tudo Falei pra você não abrir tudo Já bota Tá pronto? Tô Tirem do game mod Já estavam sem, né? Aham Tão alimentados? Vou apitar É um É dois É três Boa sorte Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Quero todo isso aqui Errou Errou Toddinho Errou Vai, comba Errou Comba Errou Ih, ih, ih Ih, explodiu Faleceu Ih, ih, ih Já bota Ah, tô triste Foi justo Infelizmente Já bota Você Perde nessa semifinal E Toddinho Avança pra semifinal Eu posso Eu posso mostrar meu trunfo aqui? Eu acho que Pode Olha aqui, olha meu trunfo aqui Eu vi Eu conheço essa espada, meu filho Eu conheço Meu Deus Aqui, ó Minha espada tinha mil de dano Ela acertou o Jabuti? Aham Foi um choque só, velho Ai Ih, faleceu Mas como vocês sabem, galera É sorte É sorte É sorte O Jabuti poderia ter pego Essa armadura de Mobzilla aqui E o Toddinho não dava dano nele É sorte, galera E galera, se vocês querem Continuar a Batalha do Trevo Não se esqueça de deixar o seu like Aqui embaixo E também, galera Comente os próximos youtubers Que vocês querem aqui O campeonato da Batalha do Trevo A segunda temporada Nós já estamos aqui Ó, já vou falar os dois jogos Que vai ter Vai ter Aldroid vs Nofaxo Baixa Memória vs Malena E temos o outro lado da chave Que nós temos Outros youtubers Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado O canal do Jabuti Do Toddinho Tá aqui embaixo Tijatão 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 Toddinho tá avançando, velho Não sei se ele ganha ou não Tijatão Tijatão Então é isso Tijatão Um forte abraço, galera E Valeu Tijatão Tijatão